Fala galera, tudo bom com vocês? Estou aqui pra mais um vídeo aqui nesse canal. E bom rapaziada, hoje estou vindo aqui com mais um vídeo aí sobre o iFood, né? Aí sempre passando aí, vocês sabem que a gente está passando sempre as informações ou coisas aí das entregas e tal. A gente quando faz a entrega também aí mostra pra vocês os pontos positivos e negativos. Enfim, hoje eu estou aqui pra trazer uma informação aí, né rapaziada? Sobre o iFood, né? Nos novos termos aí, né rapaziada? Que eles recentemente colocaram aí pra galera que fica muito tempo sem fazer, né? Sem fazer as entregas e nada. Fica lá com o aplicativo parado, né? Só que é mais pra você que já está até aprovado já aí. Você já tem a sua conta aprovada e você fica muito tempo aí sem fazer as entregas. Então eu vou passar aqui pra vocês a informação e pra não acontecer isso com você, né? De você acabar tendo a sua conta aí, né rapaziada? Congelada, né? Que agora é o que eles falaram lá. Aí eu vou deixar aqui tudo de insertinho pra vocês e passar pra vocês aí. Então, vamos que vamos. Bom, rapaziada, vamos lá, né? O iFood aí recentemente soltou aí, né rapaziada, essa informação que o quê? Se você ficar mais aí de 60 dias, né? Bater, né? 60 dias aí sem usar o aplicativo, sem você fazer nenhum tipo de... Ali, né? De movimentação ali no aplicativo, né? E tal, de entregas e tal. De trabalhar ali no aplicativo nas entregas. A sua conta, ela vai ser literalmente congelada, rapaziada. Ela vai ter essa possibilidade aí de ser congelada, né? Isso é muito ruim pra quem aí faz algumas entregazinhas aí, às vezes, extra e tal. Até que eu acredito que você, né? Que faz entrega extra, você não fique 60 dias sem fazer, né? Eu mesmo que faço, né? Entrega extra, pra você que não sabe, a gente trabalha com outras coisas e tal. E eu uso o aplicativo ali por mais uma implementação ali na rendinha ali no mês. Mas, cara, eu não fico 60 dias sem fazer, né? Porque, pô, 60 dias é o quê? Dois meses, cara, basicamente. Pô, eu não fico dois meses sem fazer. Mano, toda semana, basicamente toda semana ali, né mano? Final de semana e tal. Eu sempre tô fazendo aí as entreguinhas, né? Nem que for uma vez ali na semana. A gente tá fazendo ali quando a gente tá o tempozinho livre da gente, né? Então, tipo assim, a possibilidade disso acontecer, cara, comigo é zero, né? Porque eu não fico esse tanto de dia. E é o que eu indico vocês, né rapaziada? E acredito também que a maioria que tem a sua conta aprovada, porque, pô, você sabe como que é difícil, cara, você aprovar essa conta, né? Você fica ali numa fila de espera e tal, que é muito, muito, muito ruim. Às vezes demora pra caramba. Eu já vi relato de pessoas que ficaram aí, pô, mais de quase um ano pra poder ter a sua aprovação ali na sua cidade e você começar a fazer as entregas ali na fila de espera. Então, você não vai dar esse mole, né rapaziada, e deixar isso acontecer com a sua conta, entendeu? Então, né rapaziada, como eu falei, não deixa isso acontecer com a sua conta, senão ela vai voltar, né? Pelo que eu vi lá, eles falam que sua conta vai voltar basicamente lá pra aquela fila de espera, lembra? Então, ela vai voltar pra lá e, cara, eu vou falar, se isso acontecer com você, você sabe que vai demorar de novo, cara. Então, você já tinha sua conta aprovada, agora, mano, você vai demorar mais ainda pra poder aprovar, né rapaziada, ali, né? Passar pela fila de espera e você começar a fazer, né? E é isso, vou ler aqui rapidinho, né? Só uma partezinha aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês o que saiu sobre essa informação que foi aí, né? No último mês agora que passou. Então, vamos lá, a partir do dia 17 do 6 de 2023, né? No caso, esse mês agora, né? Dia 17, agora próximo dia 17 desse mês que eu tô gravando esse vídeo, tá? No mês 6, entram em vigor as atualizações dos termos e condições do aplicativo do iFood para entregadores, tá? A partir dessa data, entregadoras e entregadores que ficarem mais de 60 dias sem fazer entregas terão suas contas congeladas e não receberão mais pedidos, tá? Então, eles estão falando que, basicamente, eles estão fazendo isso pra quê? Pra ter os ganhos ali, né rapaziada, dos seus entregadores que já estão na ativa, né? Mais preservados ali em questão disso, né? Então, cara, você que tem a sua conta aí aprovada, não deixe isso acontecer. Pelo menos, cara, tenta fazer ali uma, duas vezes na semana, né? Sempre, cara, que der, você vai lá e faz, entendeu? Mas isso não acontecer com a sua conta aqui, cara, é muito ruim. Pra gente aí, ó, que tá, ó, na luta aí já fazia mó tempão pra conseguir, principalmente a gente que aqui, eu como moro numa cidade mais movimentada, então, tipo assim, cara, aqui é muita gente que faz as entregas no iFood, usa o aplicativo, cara. Então, a galera, toda vez que tá chegando agora, mano, pra ser aprovado, tá com a dificuldade do caramba pra conseguir. Então, não dê se mole, né, não dê se acontecer isso com a conta de vocês e já deixa aí, né, mano, certo pra você poder continuar fazendo as entregas e não, né, passar dessa data aí e acontecer isso com a sua conta, entendeu, rapaziada? Então, tamo junto, era só a informação mesmo aí que eu queria passar pra vocês sobre isso. Isso aqui serve pra qualquer, né, das modalidades, né, de entregas. Ele tá falando na questão das entregas no contorno de tudo, né, modal carro, moto e bike, né? E é isso, então tamo junto. Se você gostou da informação, se eu te ajudei de alguma forma, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal pra você ver mais vídeos aí também, tal, mais dicas que a gente puder mostrar pra vocês, mais informações. Então, tamo junto, deixa o like, compartilha e até o próximo vídeo. Ei, fui!